Boa noite, José. Francisco Cade, Rádio Clube FM 94.1. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse desses primeiros 20 minutos na chateguência que dominou o Joinville, inclusive fez o gol com o Perotti e também o desempenho do Foguinho durante o seu tempo em campo. E é claro que você falasse também dessa boa fase do Perotti, que é o artilheiro da competição, hoje deixou mais dois. Boa noite, Francisco. A gente fica feliz com o desempenho, não somente nos 20 minutos, acho que nós tivemos controle da partida, sofremos ali o momento agora final do jogo e um pouco no meio do primeiro tempo. Mas como você bem frisou, os primeiros 20 minutos nós criamos oportunidades, poderíamos ter ampliado o marcador. Essa foi a cobrança no intervalo para que a gente pudesse ser mais efetivo, porque nós estávamos criando, estava gerando desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, mas não estava sendo contundente. Então, para que a gente pudesse ter uma atenção maior, os homens de lado de campo, que no caso o Caio e o Fabinho, que eles pudessem ter uma agressividade ainda maior, principalmente o Caio, que estava tendo as possibilidades de arrastar, de ir para o duelo de um contra um. E assim saiu o pênalti do segundo gol. Então, a gente fica feliz no conjunto, pela boa apresentação. Já tínhamos feito um excelente jogo contra o Brusque, mas não tínhamos conseguido a vitória. Hoje aqui, fora de casa, nos impusemos sob o nosso adversário e controlamos a partida, poderíamos fazer um placar ainda maior. E quanto ao Foguinho, um atleta que vinha tendo a sua oportunidade no início da competição, mas devido ao Covid e a perda de 3 quilos que ele teve, nós tivemos que ter um cuidado maior com ele nesse retorno. Havia conversado com ele que hoje ele ia iniciar, que ele se preparasse que hoje ele ia iniciar a partida. Iniciou muito bem, é claro que dentro do jogo ele acabou oscilando devido a essa falta de ritmo, mas é um atleta que a gente acredita muito, a gente vai cada dia mais fazer o trabalho com ele para que ele possa crescer e evoluir, assim como os demais, e possa estar nos ajudando no decorrer da competição. Humberto, boa noite, parabéns pela vitória. Fernando Matos, Rádio Oeste Capital, mais esportes. Com relação ao jogo de hoje, a intensidade apresentada pela Chapecoense é fruto desse trabalho de rodízio, estando jogadores mais experientes com essa derrotada da base da Chapecoense, que vem dando uma boa resposta. O planejamento, Humberto, na sua avaliação, ele cumpriu o seu papel até aqui, até porque a Chapecoense sobrou a partida de hoje. Boa noite, tem nos agradado bastante. A gente não analisa pelo resultado, mas sim pelo desempenho, pelo que a gente vem conquistando. E o saldo é muito positivo, haja visto quantos atletas oriundos da base tiveram a sua primeira oportunidade nessa competição. E em destaque o Coza, é um atleta que veio do sub-17, cada dia mais vem crescendo, vem mostrando a sua personalidade. Assim como o Lima, hoje que teve a possibilidade de entrar no decorrer da partida e fazer o gol, está tendo uma minutagem maior, como o Rafa também, que hoje infelizmente não conseguiu entrar. O Mancha, infelizmente, sentiu um desconforto no joelho, não pôde atuar também. É um atleta que vem crescendo, tem mostrado personalidade. Então o saldo é positivo, a gente tem conseguido aliar o desempenho, o resultado e essa promoção desses jovens atletas, que é aquilo que nós tínhamos pensado no início da temporada. E assim a gente conseguiu também dar uma carga, dar uma condição melhor física para aqueles atletas que tinham atuado mais na temporada passada. Boa noite, Humberto. É Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádios Condá FM e Sonora FM. Humberto, que avaliação você faz do desempenho do Caio Nunes na partida de hoje, o retorno do Foguinho e o planejamento de rodar o elenco? Ele segue por mais quantas rodadas do Campeonato Catarinense. Olha, a atuação do Caio é um atleta que está chegando agora, ele precisa ainda desse entrosamento. É claro que iniciou, tinha algumas possibilidades ali para ele poder ser um pouco mais agressivo, mas a gente entende. Essa adaptação é um atleta que ficou um período longo de sem atuar no ano passado, então isso também gera um desconforto para o atleta. Essa confiança ela vai sendo adquirida conforme ele vai jogando, vai treinando, vai tendo seus estímulos. No intervalo, incentivamos para que ele pudesse ir para cima, pudesse ter esse enfrentamento e na primeira oportunidade, assim ele fez, a gente conseguiu uma penalidade que fez com que a gente ampliasse o marcador. Então, é um atleta que nós temos que ir encorajando, como eu falei, é um atleta que ficou muito tempo sem atuar, assim como o Fernandinho também, que gradativamente vai ganhando a sua confiança e a sua melhor forma. O Giovanni hoje a gente deu um pouco mais de minutos para ele e assim nós vamos girando, vamos otimizando o tempo dentro do jogo. A gente sabe quando o atleta joga, quando ele se sente confiante, ele acaba potencializando a sua melhor virtude e é isso que nós estamos fazendo e tendo essa atenção maior. Esse planejamento é justamente para isso, para que a gente possa olhar com o melhor carinho, que a gente consiga não acelerar esse processo e aí a gente vai colocando gradativamente os atletas dentro dos jogos e consequentemente eles vão nos dando a resposta, vão crescendo junto com a equipe e quem tem a ganhar é sempre a Chapecoense. O Foguinho é um atleta que nos ajudou muito na temporada passada, é um atleta que a gente tinha nesse planejamento uma intenção de dar mais rodagem para ele, mais minutos em campo, até para que ele crie essa maturidade, mas infelizmente ele pegou o Covid e acabou perdendo 3kg, então nós tivemos que ter uma cautela maior nesse retorno para ele. Há uma semana atrás eu comentei com ele que hoje ele ia iniciar a partida, então nós conseguimos fazer uma preparação para ele, teve o jogo do Figueirense que ele nem foi para o banco, então para poder fazer esse trabalho, porque às vezes o atleta ele vai, ele viaja, perde um dia ou dois sem treinamento, então a gente deu uma ênfase para que ele pudesse readquirir esse peso dele e essa condição física. Iniciou muito bem a partida, é claro que devido a esse tempo de inatividade também e essa perda de massa muscular, em algum momento ele oscilou, esse desgaste até mesmo pela intensidade que estava sendo imprimido o jogo no primeiro tempo, ele ia oscilar, que era natural, mas no geral nos agradou bastante, é um atleta também que vai crescer junto com os demais. Boa noite Humberto, Eduardo Florão do Clube Esporte. Humberto, agora com o Rodizio chegando aí perto do fim, foi um planejamento de vocês, aquilo que você já ia adiantando, como fazer agora para definir uma equipe titular, porque você vê alguns jogadores que eram considerados reservas, no caso do Perotti, artilheiro do Estadual, no caso do Lima que vem bem, principalmente com joga como segundo volante, o Ronei também é um jogador que mantém uma regularidade muito grande e teve atuações melhores até do que o Anderson Leite, que também é considerado titular. Você tem o Thiago Cozer, que é um garoto de 17 anos, que em todas as partidas foi muito seguro do que fez, um possível melhor do que um dos zagueiros. Como fazer agora para você definir uma equipe titular e manter o gerenciamento do grupo, porque você costuma falar que, obviamente, não tem titular e reserva no seu time, mas imagina que exista um gerenciamento do elenco. Como fazer agora para você manter esses jogadores que vivem em uma boa fase? Como explicar isso também para os jogadores que foram mais, digamos assim, prejudicados com o Rodizio, que tiveram menos tempo em campo? Como que você pensa a equipe do Japão conhece a partir de agora? Boa noite Florão, essa é a importância do planejamento, então a gente fica muito feliz porque a gente tem conseguido rodar os atletas e a gente não tem perdido o nosso padrão, a nossa ideia de jogo, a nossa ofensividade, a nossa qualidade de marcação, mais um jogo que nós passamos sem sofrer gols, mais um jogo que a gente criou inúmeras oportunidades, hoje nós conseguimos finalizar três adentro do gol, então isso vai nos agradando, vai nos deixando felizes e mostra que o planejamento lá atrás foi muito bem elaborado. Essa é a dor de cabeça que parece que todo treinador gosta, então a gente necessitava de dar uma rodagem maior para esses atletas que jogaram menos tempo na temporada passada para que eles pudessem também desenvolver e confiar cada vez mais neles. A gente sabe que quando o atleta joga a confiança vem e esses nomes que você frisou, eles foram ganhando o corpo, assim como o Lima também, o próprio Mancha, então são valores oriundos da base aí que vem se fortalecendo, vem fazendo a Chapecoense ser cada vez mais forte, então isso nos agrada bastante, esse é nosso papel como treinador, melhorar, evoluir o atleta individualmente e coletivamente e facilitar o jogo para eles, então a gente tem conseguido fazer isso, mais uma vez que a gente precisou e optamos por mudar uma iniciação de elenco de uma partida e eles responderam super bem. Na temporada passada nós fizemos 38 rodadas, mais as rodadas do Catarinense, sendo obrigado a fazer substituições ou por Covid ou por lesão ou por cartão, dessa vez foi por opção nossa, então a gente fica feliz que tanto lá naquela oportunidade nós mantemos o nosso padrão e hoje mais uma vez conseguimos manter o nosso padrão mesmo, rodando todos do elenco, dando minutagem para todo mundo, fazendo que todos eles se sintam parte desse processo e é dessa maneira que nós vamos, com critério, com gerenciamento, na transparência e cabe a eles buscar o seu espaço dentro do campo e aqui a gente joga sempre aberto e aqueles que a gente entender que é o melhor para iniciar o jogo, para enfrentar um adversário em questão de estratégia que o jogo vai pedir, eu tenho certeza que seremos bem representados por eles e aí cabe a nós fazer esse gerenciamento e saber que todos também fazem parte desse processo porque a temporada ela é longa, nós vamos precisar de todos e quando você dá esses minutos e treina todos iguais, quando eles têm essa oportunidade é isso que a gente vê, é um jogo de qualidade, um jogo de organização e consequentemente a vitória vindo, então a gente fica muito feliz e agora é descansar esses dois dias aí para que a gente possa voltar na terça-feira com a bateria renovada, fazer mais duas semanas abertas de trabalho voltando os nossos olhares para a sequência da temporada Tadeu Costa, Rádio Acordo FM, Humberto, parabéns, hein? O time hoje foi redondinho, todos deram conta do recado e eu queria você destacar especialmente a atenção do Praia o jogador que em princípio eu não começaria em função do Mancha, sentindo a lesão internaído, o aquecimento foi para o jogo e só deve ter saído por cansaço como você comentasse a respeito dessa atuação excelente do Braia que é mais uma posição que você tem, né? Já tem o Puzanelo muito bem, enfim... É verdade, Tadeu, um atleta que vem treinando conosco a primeira oportunidade dele de iniciar uma partida, né? Já tinha entrado no primeiro jogo em outra função contra o Concordia na primeira rodada então é um atleta que tem essa versatilidade como característica sabe jogar como lateral, sabe jogar como segundo homem de meio campo o terceiro homem de meio campo e mostra que quando você passa conteúdo quando o atleta está focado, quando ele treina, quando ele se dedica quando a oportunidade surge ele está preparado e está apto para poder executar então isso nos traz uma felicidade enorme por isso que eu sempre falo que a gente não vê titular e nem reserva por isso que a gente trabalha todos da mesma maneira a gente procura passar o conteúdo para todos para que quando eles tiverem a chance eles possam estar nos ajudando hoje foi o caso do Brian, como você bem mencionou fez uma partida segura com qualidade assim como os demais atletas que entraram no decorrer da partida e iniciaram também e é parabenizar todos pela intensidade, pela entrega, pela qualidade do jogo no dia de hoje e quem sai ganhando é Chapecoense cada vez mais a gente tem ganho novos valores aí e vamos dando confiança e segurança para esses meninos para que eles possam nos ajudar ao longo da competição Boa noite Humberto Louser repórter Ricardo Reck da Rádio Chapecó FM e Massa FM mais uma grande vitória da Chapecoense 3 a 0 aqui na Arena Joinville, fora de casa eu queria saber o porquê a decisão de manter o Keiner no time titular sendo que está sendo feito um notícia, o goleiro então não foi trocado e também sobre o Caio Nunes, que acabou ficando bastante tempo em campo e não teve uma grande atuação Boa noite Ricardo quanto ao Caio é um atleta, já falei numa pergunta anterior um atleta que vem de um período longo de inatividade então ele precisa readquirir essa condição e é somente jogando o treinamento você controla algumas situações e o jogo tem essa imprevisibilidade que o atleta ele vai ganhando conforme ele vai jogando então nós temos que passar confiança para o atleta dar segurança para ele para que ele possa ir desenvolvendo e crescendo e possa estar nos ajudando é claro que é um atleta que está chegando teve sim, tem essa margem de crescimento nós vamos cobrar ele bastante para que ele possa desenvolver esse crescimento cobramos ele já no intervalo que ele tivesse essa coragem, que ele fosse mais contundente que ele fosse para o duelo de um para um porque o jogo estava pedindo isso e na primeira ação do retorno do segundo tempo ele assim fez e nós conseguimos a penalidade que nos fez ampliar o nosso marcador então é encorajar o atleta a gente não pode, quando o atleta tem uma jornada ruim ou está num momento ruim a gente abrir mão desse atleta então assim a gente sempre fez aqui dentro da Chapecoense vamos continuar fazendo assim com os atletas mais jovens também da confiança, da segurança mostrar aquilo que ele precisa evoluir e assim nós vamos fazer com o Caio contra o Alkele a situação, o Cezão que é o responsável até porque ao meu ver ele e o Marcelo são responsáveis pela essa parte de preparação de goleiro no ano passado nós tivemos o melhor goleiro da temporada Série A, B, C e D então mostra a capacidade desses dois profissionais assim como foi oportunizado quatro jogos para o João Paulo também foi dado agora quatro jogos para o Caio e aí cabe agora ao Cezar e ao Marcelo definir se continuará com esse rodízio oportunizando um jogo para cada um ou determinado número de jogos para cada um ou que ele já vai definir quem será o titular daqui para frente então esse planejamento ele vem sendo conversado desde o início então a gente vai sempre conversar a cada término de partida para que a gente possa continuar trabalhando desenvolvendo e qualificando o nosso elenco como um todo o do mundo e aí E aí